Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinicius Samba trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez a gente vai estar encerrando a votação no Facebook dos jogos escolhidos para próximos detonados Falar um pouco sobre as lives e o que vai acontecer agora no andamento do canal Que já é, estamos aí no fim das minhas férias que está programado para eu voltar a fazer força de volta Dia 10, que eu vou voltar a trabalhar dia 10 Então o que vai acontecer com o canal, se ele vai ficar mais paradão que nem estava antes Isso aqui é um problema rapaz, não sei se o microfone captou, mas deve ter captado Então primeiramente vamos falar sobre as lives A live vai ter uma última, última live sim, vai ser uma última, eu não vou fazer clickbait Apesar que eu vou postar esse título na live Mas vai ter uma última live aí, agora é sábado né Sábado não, hoje é sábado que eu estou postando Domingo tá Vai lá o horário certo aqui pra vocês, vai sair às 14 horas tá A live Vou fazer às 14 horas Uma live de pelo menos 2 horas ou mais Porque pode ser a última Por que eu estou falando que pode ser a última? Porque a live atrapalha muito o andamento dos vídeos Assim quando eu estou de férias não tem muita diferença Apesar que eu estou de férias e faz um tempinho, faz algumas semanas Que eu não trago live aí pra vocês né Mas nesse final de semana terá, nesse domingo Eu prometo e por que que não vai ter mais lives? Quando eu não estou trabalhando, quando eu estou no caso trabalhando Eu estava pensando em como produzir os vídeos Como não postar todo dia, mas pelo menos postar uns 4 vídeos semanais No canal né Pelo menos no mínimo aumentar um a mais Porque antes eu postava 3 semanais Mas às vezes eu não conseguia postar Às vezes eu postava uma vez por semana Então eu quero estar postando aí pelo menos 4 vídeos semanais Pra preencher um pouco a semana E dar uma acelerada Porque o meu canal é de detonado Ele tem que ir E não é um canal que você tem que digitar bem É um canal que você tem que avançar e avançar Tem que postar vídeos É um detonado Tem que vir um atrás do outro Pro pessoal não ficar perdido quando eu assisti o canal Quando eu assisti um jogo E vai lá e posta de um em um mês Daí o cara fica meio perdido né Então vai ser isso que vai acontecer Se tudo der certo né Porque eu estou agora tendo alguns problemas De microfone, de local e de tudo Coisa que eu não posso mudar ainda mais agora Eu consegui uma internet boa Então de internet e local também Eu acho que eu estou de boa Local mais ou menos Porque os microfones Esse microfone por exemplo Ele é um bom microfone É um ótimo microfone Só que ele serve para fazer diversas coisas E no meu quesito Ele não me serve muito Porque ele grava Ah Vinicius Ele grava só uma direção Que eu estou sabendo Sim Vamos dizer que ele só grave aqui Essa direção Porém ó Aqui atrás Ele capta sons Mais baixos Mas capta E eu sempre gravo Essa hora Quando o som está raiando Assim rapaz Para a qualidade ficar boa De dia Eu estava pensando Eu vou ter que começar a gravar De madrugada Quando eu começar a trabalhar Não vai ter outro jeito Tem que dar uma melhorada em geral Eu tenho que já melhorar Eu vou melhorar a minha webcam Primeiro lugar Que eu já adquiri outra E eu vou fazer uma comparação No canal com as três Que eu vou ter Eu tenho duas no momento E quando chegar essa terceira Eu já adquiri na realidade Porém ela é lá do exterior Então vai demorar um pouco Para chegar Também tem que melhorar um pouco A iluminação E melhorar o microfone Que é uma coisa Que eu não estou conseguindo Melhorar de jeito nenhum Esse microfone Como eu estava falando Ele é bom Mas ele acaba Capitando sinais de fora Aqui a rua Ainda mais que eu moro na praia No verão É bem movimentada Ela é um pouquinho Movimentada no inverno Ela faz bastante barulho De carro De ônibus E os carai Então esses são barulhos externos Que o microfone Acaba captando Esse microfone Ele é muito sensível Bom, acabei notando Que eu estava falando Do lado contrário Isso que o meu microfone Ele está Programado Para falar Só em uma direção Eu estava falando Do lado ao contrário O lado que a direção Vem menos som E como você pode ver Apesar de eu poder Aumentar na edição Poder dar uma tratada No áudio Sai muito som Cara Então como eu estava falando Ele é muito sensível Ele capta muito som Ele é bom para gravar Em estúdios Lugares Que são programados Assim Hoje não tem muito barulho Porque ele vai captar tudo Esse microfone serve Para captar Barulhos mínimos Como eu quero gravar E tem alguns barulhos externos Numa casa Normalmente tem barulho Mesmo com porta fechada Eu estava em busca Eu estava em busca de um microfone melhor Um que capta menos som Capta só a minha voz Porque esse Blue Action Eu andei fazendo os vídeos E não configurando bem Na verdade estava bem configurado O problema é que eu não Eu testei a voz Mas não Tipo Gravei um vídeo Depois gravei outro Não parei para assistir o vídeo E ver se realmente ficou Com uma qualidade boa Dar uma analisada Só depois que eu editei Que eu percebi Que ele capta muito Barulhos de controle No mesmo tom da minha voz Então a minha voz sai E no mesmo volume Sai os barulhos do microfone Claro que foi mal O posicionamento meu Mas como eu falei Eu posiciono ele um pouquinho abaixo Para não ficar na frente Da cara da pessoa Que você está fazendo o facecam Justamente para ver as reações Da pessoa ao jogar O headset capta menos Por ele ser mais aqui Daí ele capta menos Esse headset me custou Quase 600 reais Se não foi O fone de ouvido dele É maravilhoso Até alto demais Mas o microfone é Ruim É bem de baixa qualidade Não é Não é aqueles microfones Pica pra caralho Eu comprei já microfone De REC-SEX 50 reais Que vem com microfone melhor Ele é muito baixo Ele não tem configuração boa Na verdade Eu fiz várias compras Eu adquirei outros REC-SEX Eu adquirei novos microfones Tudo para testar Microfones mais básicos Mais simplão Para ele captar menos Ao redor E mais da minha voz Então vou estar Tentando melhorar o áudio Eu sei que alguns vídeos Podem ter ficado chato Ouvir o barulho do controle Ou coisas do tipo Mas eu estou tentando Melhorar Estou me esforçando É que eu estava postando Um vídeo todo dia Não tinha como parar Para analisar isso Eu tenho analisado isso Por esses dias Chega de enrolação Galera Entenderam Que eu posso estar postando Um vídeo sim Um vídeo não Posso ficar semana Uma semana inteira Sem postar vídeo Mas não se preocupe Vou estar me esforçando Não vou parar com o canal Eu gostei do feedback Da galera Que tem dado Nos vídeos Todos os dias Eu com cada vez Planos melhores De detonados Eu olho aqueles jogos Assim Eu puta Estou morrendo de vontade De fazer esse jogo Mas não posso Trazer no canal E tem outros jogos E o cara vai tendo Ideias Ideias Para quem quer saber Também sobre Parasas Exitivas 2 Ele está a caminho Eu tenho jogado Mas ainda não gravei E fique ligado No facebook Que eu vou avisar E de repente Eu posto uns videozinhos Ou até umas lives Sobre Parasitiv 2 Beleza Mas para o canal Vai ser só quando Estiver tudo prontinho E organizado Para eu não postar Um mesinho Um mes não Um mesinho Um mes não Porque tem muita coisa Ainda para se explorar No Parasitiv 2 E eu quero sim Terminar esse detonado Porque falta ainda Vamos então A votação Lembrando então Terá live domingo As duas da tarde Apareçam Se tiver afim De assistir A última live Provavelmente Como eu falei Eu não sei Eu não Exemplifiquei bem Mas final de semana Como eu vou Tentar gravar Vídeo durante essa semana Final de semana Eu vou estar Tentando editar Eu não vou ter Tempo para fazer Produzir a live Porque eu vou estar Editando Renderizando Editando Renderizando E vamos ver Se sobra tempo Eu faço uma live Mensal Se eu ver Que eu estou com os vídeos Prontos Eu posso postar Um canal de boa Daí eu abro uma live Mas tudo será avisado No Facebook Twitter Aí Você que não está me seguindo Me siga Que eu vou avisar Nos dois locais No Facebook E no Twitter Vamos finalmente Então ao vencedor Da votação Não tinha como Foram jogos aleatórios Que eu escolhi E esse que ganhou Foi tipo Um De última hora Falei Porra Não tem o décimo jogo Porque esse tem que ser Dez jogos lá no Facebook O porra Que que eu vou fazer Agora Ah Vou meter esse E foi o que ganhou Foi o Teleagenda of Zelda Skyward Hoje Para o Nintendo Wii Exatamente Esse Início de saga Da história Do Legendas of Zelda É o game Que eu vou trazer Que eu falei Que ia trazer A linha do tempo Do Link A Tepeste De repente Eu trago A gente pode ver Isso mais por aí E Mas na real Foi escolhido de última hora Que eu não joguei bem Esse jogo Tem que dar uma jogada Para ver como é que é Para ver todo o esquema Mas eu tenho certeza Que ele é um ótimo jogo Teleagenda of Zelda Skyward O jogo ficou com nove votos O seu segundo lugar Ficou com apenas Dois votos Muita diferença Quando a galera Aqui na votação Foi sim Quando o D6 Escolher um É aquele rapaz É o Sonic Adventure 2 Foi a Dream Quest Com dois votos Quatro jogos Que eram com um voto Que foi o Crash Muit Cush Para o Playstation 1 Super Mario Bros 2 Delos Level Para o Super Nintendo Iwano Para o PC E Burnout 3 Tentei que dar Para o Playstation 2 Quem ficou Sem nenhum votos Foi o Mega Man Do Nintendinho Vocês não querem Mega Man É rapaz Recém teve o Mega Man X5 Tá certo O Turok Dinossauro Hunter Do Nintendo 64 E Earth Omgene Do Mega Drive Então tá A partir disso A gente vai criar Uma nova lista E uma novidade Aqui para vocês votarem Se vocês quiserem Votar aqui no Youtube Mesmo Não precisarem Ir para o Facebook Logar lá Já tá logado Aqui no Youtube Ou você volta Aqui no Youtube Ou você volta Lá no Facebook Você também pode Escolher entre Votar Nos dois E como é que eu faço Para votar no Youtube Vinicius Eu não sei Bah Vai ser o seguinte Não Lado errado Eu tenho um ponto De interrogação Aqui ó Não é bem um ponto De interrogação É um círculo Que vai ter uma bolinha Ele vai abrir Assim agora Ele abriu Quer dizer que você pode Votar Mas você clicar nele Em qualquer momento Do vídeo Ele pode Você pode abrir E votar E escolha aí Abre aí Clique aí E vai abrir a lista Aí de jogos Para você E você vote Em um Eu não sei Se no Youtube Cabe 10 Se não caberam os 10 Eu ponho os principais Só para testar Essa plataforma Aqui do Youtube Como o Enquete Está sendo Está sendo testada Ela vai ser levada Em consideração Vai levar Vai ser levada Em consideração Como o segundo lugar Isso que vai ser levada Caso aconteça Um empate No Facebook Ou Eu acho Ou tenha mais votos Se tiveram mais votos Aqui no Youtube Eu vou considerar Melhor os votos É uma coisa nova Que o Youtube É nova Mais ou menos Mas Eu lancei antes No Facebook Porque não tinha Essa ferramenta Agora eles tem Eu não acho Tão boa Essa ferramenta Na real Mas eu vou testá-la Com vocês Então Não esqueça Eu posso deixar Até uns 30 segundos Para a barra rolar Mas depois ela fecha E só se você Clicar ali Você vai saber Do assunto Então Clique E vote Ok Estar entendido isso No Facebook É normal Você vai lá Vai ter a bolinha Para você clicar E escolher o jogo Beleza Vai ter os nomes Lá tudo Vai ser o seguinte Eu vou estar mostrando Para vocês Um documento Aqui Ultra secreto Rapaz Porque o bagulho É doido Mentira Porque Eu quero que vocês vejam Como que eu fiz Essa lista De detonados futuros E o que que eu tenho Aqui nesse documento Vocês já Eu acho que eu já mostrei Esse documento Em algum lugar Eu acho que foi numa live Eu acho Beleza Esse aqui é o documento Vamos fechar aqui Beleza Eu vou Mexer nele Agora Beleza Estamos aqui com ele Eu vou subir aqui E eu Para fazer a votação Eu já separo os jogos Então você já está sabendo Os jogos Antes de eu mesmo falar Beleza Esse aqui Não está incluso Só o décimo Que eu não botei Aqui ainda Que eu não decidi Ainda na real Então E aqui tem todos Os meus detonados Que eu penso No futuro Ok Então se você Tiver alguma dúvida Isso aqui É uma anotação Bem antiga Minha Que eu tinha Até no outro Computador E eu peguei ali Botei na internet E baixei para esse computador Para Eu me basear Um pouco De como eu pensava Antes Eu ainda não fiz Nenhuma nova Anotação E tem Essa Esses jogos A ser jogados Os jogos Que eu não conhecia Acabei achando Na verdade Diablo Eu conheço Não sei por que Que está aqui Xenogers Eu conheço Também Antes de estar Só um Que eu não conheço Então Jogo Que ainda precisa Que ainda precisa Se aprovado Que vai acontecer Que vai acontecer O último Vou jogar Todos os jogos Que sugeriram No grupo Desde o último Jogo que eu peguei Que está aqui Até o jogo Que tem lá Hoje Se eu ver Que a galera Na live Não está curtindo Mesmo que eu tenha Jogado por uns 5 minutos Do jogo Eu já pego E troco E vou para outro E vou assim Testando jogos Por jogos Se vocês queriam Que eu fizesse isso E para esclarecer Ah esses conchistas Não vai fazer detonado Como está escrito Aqui Lembrando Aqui Isso aqui Foi uma adaptação Que eu mesmo fiz Mas lembrando Que o V foi aceito Para ser julgado Futuramente Sairá um detonado E não quer dizer Que será logo Então os Vzinhos Aqui não quer dizer Que eu vou fazer amanhã Ou depois Quer dizer Que eu acho Que é plausível Fazer um detonado E não quer dizer Que eu zerei Também o jogo Já os conchistas Não foi aceito Porque Ok Eu joguei Posso até Posso até ter gostado Mas não foi o suficiente Para um detonado Ou seja Se você acha Que deveria sair um detonado Isso aqui Já foi uma anotação Para a live Se você acha Que deve sair um detonado Me dê mais motivos Fala suas experiências Nesses jogos Nesses games Porque Simplesmente Eu joguei E não achei o suficiente Vários games Que foram postos aqui Foram postos Por nostalgias No grupo E nostalgia Infelizmente É um fator Que a gente não pode Levar relevância Para produzir um detonado Mesmo Eu gostando De um jogo Produzir um detonado É outros 500 Tem toda uma explicação Tem toda uma ênfase Se for um jogo Que eu acho Bom Mas Eu vou cansar Logo dele Não vai ser legal Rock and roll race Por exemplo É um jogo Que eu achei Que deveria ter Um detonado Com certeza Mas quando Eu produzi ele Eu vi que Não é muito bom Produzir Detonado De corrida Ou daquele jogo Mesmo Porque ele Tem muitas coisas Repetitivas E acaba cansando Não é por cansar Que eu não produzo Um detonado É por não ter Elementos suficientes Um jogo De corrida Aleatório Um jogo De luta Aleatório Então tem muito jogo Que é aleatório Eu faço detonado Mais pra mostrar O jogo pra vocês E vocês conhecerem Mas tipo RPG Jogo de terror Jogo de suspense Onde você tem que achar Um item Tem que achar Uma lanterna Um bagulho assim Então são coisas Que São elementos Que precisa Pra você fazer Um detonado Que as pessoas Não conseguem fazer Não conseguem Seguir em frente Jogo de aventura Por exemplo Como o Mario Não serviria pra detonado É um jogo Onde tu pula Em gomba Vai seguindo em frente E vai matar Nos bichos Não O jogo é excelente Não tem como falar Mario é um dos melhores jogos Que eu já joguei Porém Super Mario World Tem Esse game Tem já elementos Pra fazer um detonado Mas por exemplo Super Mario Bros 1 Eu não acho que tem elementos Agora A partir do Super Nintendo 64 Nintendo Wii Já são jogos Mais trabalhados No Mario Então aí Tem elementos Então é isso Que eu quero que vocês entendam Se uma pessoa Consegue zerar o jogo Sem muita dificuldade E no Rush Não é um bom jogo Pra se fazer detonado Chrono Cross É um O jogo É essencial Pra fazer um detonado Porque tem muitas Coisas alternativas Tem um caminho Depois tem outro Mega Man É um jogo linear Mega Man X5 É um jogo linear Mas do nada Tem três finais Do nada Tem dois caminhos Do nada Você faz merda Então Esse tipo de elementos Que fazem eu produzir um detonado Não basta só gostar do jogo Mortal Kombat 3 Não é um jogo Onde você possa produzir um detonado Marvel vs Capcom É o 2 Não é Ele jogo Tem final com cada personagem E tem personagens bloqueáveis Isso são dois elementos Pra produzir um detonado Mas Se eu for contar Tem a maioria dos finais É É um É um Eles pegaram dois finais Um pro bem Outro pro mal É ó Põe geral aí E alguns Eles pegaram alguns pingados Ah esse aqui é famoso Tem que ter um finalzinho diferente Daí Mas Só pelo elemento De ter alguns finais diferentes E ter personagens bloqueáveis Já é uma coisa Pra produzir um detonado E eu tenho que gostar do jogo Claramente Eu tenho que gostar Não vou pegar jogo Que eu vou produzir um detonado E não vou gostar E vou achar ruim Não vai sair um detonado bom Então Tem que gostar do game E ele tem que ter Elementos Cara Tem que ter alguns elementos Claro que eu vou trazer Lost Levels Vou trazer mais Pro pessoal que não conhece Conhecer o jogo Pegar o jogo novo Estilo Mario Bros 1 Que o jogo é mais ou menos E produzir um detonado É Tempo perdido de vídeo De canal E Muitas coisas então E não é por não pegar views Ou por pegar views É tempo perdido E eu vou só jogar normal Olha aí Eu pego o jogo E faço numa live então Que é Já que a Linear É só no rush Não tem porquê Jogos de corrida Vai ter Claro que vai ter Tem muitos jogos que merecem Tipo Eu tava pensando Em trazer Lamborghini Mas Lamborghini Não tem nenhum elemento Pra trazer um detonado Eu ia trazer mais Pra vocês conhecerem o jogo Porque Eu realmente gostei muito E Eu vou trazer Na real Ele mais por sessão Nostalgia Como eu tava falando Elemento nostálgico Não conta Como pra fazer um detonado Por que que não conta? Eu gosto Daquele jogo Que eu fiz No Feliz Natal Que era do Papai Noel Muitos acharam Que eu peguei o jogo Por causa do tema Mas eu joguei Ele Muito Com uma prima Sei lá Eu joguei com uma menina Naquele jogo E joguei Joguei demais Por causa dela Ela queria jogar O bagulho E eu zerei o jogo No final Então pra mim O jogo é nostálgico Eu acho ele bom Porque eu acho ele nostálgico Mas na realidade Ele é um jogo Bem mais ou menos É um jogo Que não Não tem nada A se explorar Pra produzir um detonado Então você tem que Tem que seguir Essa linha de raciocínio Se você acha Que tem um elemento Fora um nostálgico Pega o jogo Que você viu O X Agora volte O vídeo Ah não Eu vi isso Aquilo Outro final Diferente Tem uns caminhos Lá Tem um puzzle Filho da mãe Isso é jogo Para produzir detonado Skyrim Tem vários Diversos caminhos O mundo aberto A se explorar Você não sabe Se vai pra esquerda Direita Isso que eu falo Que são elementos É o que eu queria Que vocês compreendessem Agora Jogos de terror Agora Alguns tremeram Aí na base Porra Jogos de terror Sempre tem Um enigma Jogos de terror Então sempre vai ser Um bom detonado Para se trazer Ainda mais Que eu faço Facecam E o que vai ser Como eu sei Que tem uma galera Que gosta De jogo De terror Pra carai E gosta Deu pra me funder Eu fiz aqui Uma lista De jogos Com tema De terror Ah Não são propriamente Todos eles dão medo Mas o tema Do jogo Traz terror Beleza Então aqui Nós temos 9 jogos O 10 Agora eu vou falar Na surpresa Que vocês vão saber E esse vai ser O que eu vou pegar De aleatório Aqui Tomara que não seja Ah eu não trouxe De nenhuma Ah fora né O Slender Não pode ser considerado Uma saga E nem Outlast Eu acho Mas Eu não peguei Nenhuma saga famosa Assim Pra tipo Mortal Kombat Que tem Meio que o tema Terror Esses jogos Que eu sabia Que são sagas famosas Que podiam ganhar Tipo Legend of Zelda Eu acho que foi um erro Meu Porque eu peguei Jogos aleatórios Não devia ter pego esse Porque eu sabia Que ele ia acabar ganhando É Legend of Zelda Eu não considero como um RPG Na realidade ele é um RPG de ação Porque tem muitos elementos de RPG Não pode se não ser chamado de RPG Então eu considero como um RPG de ação Então a galera com certeza ia escolher Porque a base aqui do meu canal Está de RPG Apesar de ser o mínimo do canal Mas na realidade foi o início do canal E foi onde o pessoal mais vi Que eu me destaco É em RPG Por isso que tem bastante views Tem bastante comentários Dos likes Dos RPGs Mas a galera que gosta de ação Gosta de terror Gosta de ser aquilo Vai ter os seus jogos também Não se preocupe Antes de encerrar Essa segunda votação Eu também vou trazer Outros jogos de terror Apesar que estão todos aqui Daí o que o menos for votado Eu escolho pra fazer um detonado E quando encerrar a votação Vocês vão escolher Então vamos escolher Um jogo de terror aqui Galera Daylight Fear 1 Fear 2 Eu não botei o Fear 3 Porque é sacanagem Porque o Fear 2 Eu não joguei muito Então não sei Mas o Fear 1 Dá uns medinhos da hora Mas o Fear 3 É FPS É tipo o Counter Strike Com uns bichos WTF Não dá muito susto Eu não peguei os jogos Baseado no susto Mas com tema de terror Eu podia ter botado o Fear 3 Porque o tema dele é de terror Mas deixei quieto Muito Fear Pra uma lista só Então Daylight Fear 1 Fear 2 Inside e Limbo Inside e Limbo Não são aqueles jogos Que te dão susto Mas o tema deles É bastante de terror O local onde eles estão A temática da história Tem todo um terror por trás Outlast Não botei Outlast 2 Porque eu nem adquirei Nem zerei 1 Então vamos esperar eu zerar 1 Pesadelo Você fala Não Vinicius Você já fez Esse aqui é o pesadelo da Steam Pesadelo a regressão Esse jogo eu comprei E você vai comprar Se quiser jogar Porque esse é o novo jogo Que eles fizeram Que eu nem joguei ainda Nem testei Eu não gosto de testar jogos de terror Quem sabe eu possa trazer jogos de terror Na live também Mas pela hora Eu acho que não cabe trazer essa Ou de repente eu trago Duas lives no domingo Se a galera quiser muito Pra trazer alguns jogos de terror Quem sabe Não umas jogadas aí Então temos também Slayder to Arrival Que é o da China A Yen Alive Também tem um tema de terror Porque é um apocalipse Não é o zumbi É um apocalipse normal Onde está meio que no fim do mundo Quem conhece o jogo está ligado Então eu quis trazer ele Ele não dá muito susto Mas a temática A temática é a história Traz um terror na volta Assim né No local onde você está As coisas que estão acontecendo E as pessoas não se respeitando Mas as outras Não ajudando né Devia ajudar Não tem quase ninguém vivo Os filhos da puta Que é Né Mas o ser humano é assim mesmo E o décimo jogo Esses jogos que eu falei São tudo de PC Apesar de tudo que tem para o 64 A Yen Alive é de PC E o resto é tudo de PC Talvez Fear 2 Tenha para console Mas No meu caso Eu jogo tudo Tudo que eu trouxe para o canal Foi tudo em PC Só que foi emulador E tal 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 Nunca trouxe para console Nada Eu nunca vou adquirir um console Depois que eu dei upgrade no PC Pegar um console É pedir para se matar Se eu quisesse Eu pegava o dinheiro Que eu fosse Dar upgrade no PC E aplicava no Play 4 Numa placa de captura Eu podia ter Tido essa ideia De aplicar Mas eu não sou muito fã de console Gosto mais de PC Quem gosta de console Beleza Mas quem não gosta Ok Quem gosta de É que eu vejo muita gente Que gosta de console Hoje é Os caras do PC Que tem aquele negócio De A gráfico 60 FPS Em vez de as pessoas Aproveitaram os jogos Jogar eles Compre seu jogo Jogue Em vez de ficar De mimimi Na internet Não Gostam de Fazer canal no YouTube Para isso Mas ok Então O décimo jogo Não é da plataforma Não é da plataforma PC E eu procurei agora No Google Para falar a verdade Para vocês O nome dele é Nosferato Para o Super Nintendo Decido entre esses jogos Temos aí Muitas escolhas de terror Então Escolham Eu nem sempre vou fazer Eu vou tentar fazer Nas votações Uma vez Temática Uma vez Aleatório Uma vez Temática Então Como foi aleatório Antes E na outra vez Foi uma temática Que eu esqueci Qual foi agora Mas dessa vez É a temática de terror Para a galera Do terror Do canal Que já estava puta Que eu só trazer RPG Ação Comércia Não comércia Não né Então Tá aí Escolha Vote bem Não seja Maria Vai com as outras Vote No seu Jogo Preferido É nóis Vote com sabedoria E O canal Amanhã tem vídeo Pode crer Amanhã tem um novíssimo detonado Então não perca aí E é nóis Um abraço a todos E Fui Mê Mua 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 Mua